Olá, sejam muito bem-vindos. O casal David Carreira e Carolina Carvalho têm-nos habituado a momentos divertidos e este fim de semana não foi exceção. Depois de partilharem a história do início do namoro no programa Tapa na Cara da RFM, David partilhou desta vez o momento caricato de Carolina. Foi nas suas histórias da sua página de Instagram que o cantor partilhou uma viagem que fez com a namorada na noite de sábado, depois de ter atuado na festa da TV. Na viagem, quando o casal se mostra muito divertido a cantar algumas músicas, incluindo um dos temas do artista Vamos Com Tudo, foi então que Carolina, enquanto cantava a música, se esqueceu da letra. Quando a tua namorada não sabe as tuas letras, dá nisto, ela não sabe a minha própria namorada, disse David, em tom de brincadeira. Há o que Carol reagiu de imediato, dizendo, sei sim, para. Agora veja o momento. Recorde-se que David Carreira e Carolina Carvalho estão juntos há três anos. Já perderam casa e, ultimamente, têm deixado escapar a vontade de ser peixe. A David e Carolina desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.